Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar a vocês mais uma festa de caráter religioso que acontece aqui em Caicó. Nós temos várias festas religiosas, mas as mais famosas, as maiores, a festa de Santana que eu já mostrei aqui para vocês e a outra é a festa do Rosário. Ela acontece sempre no mês de outubro e movimenta bem a cidade. Esse ano ainda houve uma novidade. Antes os parques iam para a Ilha de Santana e esse ano, e este ano, em 2019, os parques foram colocados na avenida. O que chamou até mais atenção, visto que essa tradição de levar os parques para a Ilha de Santana na festa do Rosário, o que chamou até mais atenção porque os parques ficaram dentro da festa do Rosário. E agora para contar a história de como surgiu essa festa, eu convido a também youtuber, a professora Elisabeth Nunes. Também já quero até pedir a você para se inscrever também lá no canal dela, tá bom? Conta a lenda que um rei foi dar o seu amigo que estava doente. Durante essa visita, ele recebe um rosário e na volta para casa, ele perde esse rosário. Então, ele ordena que dois de seus escravos vá procurar o rosário. Se eles acharem, eles passarão dois dias como rei. Se não achassem, seriam mortos. E assim, foi muito difícil porque de imediato eles acharam isso impossível, porque a estrada era um deserto e não tinha como eles acharem esse rosário. Então, eles se valeram de Nossa Senhora e, de repente, no meio do deserto, aparece uma árvore e nesta árvore estava o rosário de pendurado. Voltando para casa, entregando o rosário, o rei não acreditou. Teve muita raiva porque ele tinha prometido que os negros iriam passar dois dias sendo rei. E como palavra de rei não volta atrás, ele teve que cumprir e ir com muita raiva, né? Porque, na verdade, ele queria matar os dois escravos. Em Caicó, essa homenagem à Nossa Senhora do Rosário acontece em todos os anos no mês de outubro. Mas, toda vida, não foi assim. Antes, os negros, eles não tinham esse direito de participar da festa de Santana, né? Que ela vem sendo vivida desde 1748. Então, como nessa época só participava da festa de Santana pessoas de pele branca e recuçadas, então, os mais humildes e de cor preta, né? Ficavam de fora. Então, eles tiveram a ideia de sair de casa em casa, perguntando se as pessoas aceitavam que eles rezassem o rosário. Se as pessoas aceitassem de bom agrado, então, eles rezavam o seu rosário, agradeciam e iam embora para outra casa. Se não aceitassem, eles batiam a poeira da sandália e agradeciam. E, em 1881, foi permitida por um bispo que, na época, a Caicó não tinha diocese, ela pertencia à diocese de Piancó, deu a permissão para que fosse erguida o santuário. Então, gente, não é igreja, não é capela, não é catedral. É o santuário de Nossa Senhora do Rosário. Então, a partir de então, os negros começaram ali, no santuário do rosário, a fazer a homenagem àquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, Maria, né? Então, Maria é uma mulher muito especial, porque ela foi, entre tantas, ela foi a escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso salvador. Então, ela é uma mulher que a gente tem, sim, que render muitas homenagens, muitas graças, porque ela é abençoada. Ela foi a escolhida pelo nosso Deus. 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 sua excuáiあなた восп conna parte. Ela foi a escolhida pelo nosso Deus. Ela foi a escolhida pelo nosso Deus. Ela foi a escolhida pelo nosso Deus. Ela foi a escolhida dos Zealand. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma